Participando das classificatórias para as oitavas de final do torneio de 1º de maio em Rolândia, partida entre os times Jurema Baterias e Amigos do Xuxa acaba em pancadaria e encerra em 0x0. A partida acontecer no Campo do Terrão, Vila Oliveira, próximo ao ginásio, na manhã deste domingo dia 15. E ainda não se sabe o que teria motivado a discussão. Imagens de populares registram o momento da briga e mostra alguns integrantes do time e outros participantes trocando chutes e socos. A Secretaria de Esportes informou que está analisando a situação juntamente com a arbitragem do torneio e ainda não tomou nenhuma decisão em relação a possíveis sanções. Sou Rodrigo Stutz para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.